Os nossos fãs clubes que estão aqui, ó, beijo grande do coração Os nossos fãs de casa também, viu? Beijão! Cadê a palminha? Cadê a palminha? Cadê a palminha? Cadê a palminha? E me vê dançando assim Mão pra frente, girar, girar Eu tô vivendo você da minha vida Eu tô vivendo você da minha vida E me vê dançando assim Mão pra frente, girar, girar Eu tô vivendo você da minha vida Eu tô vivendo você da minha vida E aí, vim do pecado! Da bandeira gigante Tá vendo aí, cansei de realizar O mundo gira Palmas pra voltar que o mundo tá Palmas pra voltar que o mundo tá Já falei pra gera que a gente terminou Nosso sentimento era luz dos perfeitos Mas você ainda continua em minha mente Por isso que eu comprei um paninho de chão, viu, meu amor? É assim, ó! Labrama 5 Silêncio Caquetetizar você é pra ser Quem me vê dançando assim Mão pra frente, girar, 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 girar Eu tô vivendo você da minha vida Você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, girar, 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 girar Eu tô vivendo você da minha vida Eu tô vivendo você da minha vida Metadeira gigante, metadeira gigante Tá vendo aí, cansei de já avisar O mundo gira, palmas pra voltar pra me voltar Palmas pra voltar que eu não vou dar Já valeu pra geral que a gente terminou Nosso sentimento é valente, o seu bem me sujou Era assim, ó, maravilhoso Mas você ainda sobrevive minha mente Por isso contei um palmo de chão e um detergente Pra repetir, só você é pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, tiras-se Devolvendo você da minha vida Devolvendo você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, tiras-se Devolvendo você da minha vida Eu tô lembrando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, tiras-se Vamos limpar, vamos limpar Limpar geral Quem me vê dançando assim Mão pra frente, tiras-se Devolvendo você da minha vida Eu tô lembrando você da minha vida E aí, meu soltão, né? Mão pra frente, tiras-se Mão pra frente, tiras-se Devolvendo você da minha vida Eu tô lembrando você da minha vida E aí, meu soltão, né? Mão pra frente, tiras-se Devolvendo você da minha vida Mão pra frente, tiras-se Eu tô lembrando você da minha vida Eu tô lembrando você da minha vida Metadeira gigante Metadeira gigante Mão pra frente, tiras-se Mão pra frente, tiras-se É assim, ó Carpetetizar você pra ser Quem me vê dançando assim Mão pra frente, tiras-se Eu tô lembrando você da minha vida 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 Já batei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento é maliço, ser feliz, sujou Era assim, ó Maravilhoso Mas você ainda sobrevive minha mente Por isso contém o pão de chão e o detergente Trapetetizar você pra sempre Quem me vê dançando Os nossos pães clubes que estão aqui, ó Beijo grande no coração Os nossos pães de casa também, viu? Beijão Cadê a palminha? Cadê a palminha? Cadê a palminha? Cadê a palminha? E me vê dançando assim Mão pra frente, tiras-se Eu tô lembrando você da minha vida Eu tô lembrando você da minha vida E me vê dançando assim Mão pra frente, tiras-se